Esse modelo de estudo faz qualquer pessoa passar em medicina e ser o primeiro médico da família. Ficou curioso pra saber como que funciona esse modelo de estudo baseado na neurociência da aprendizagem? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso aqui pode mudar o seu estudo pra tu passar em medicina este ano e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Se você não me conhece ainda, eu sou o Léo Vicari e estudando em medicina do último ano fui aprovado em medicina com apenas 60 dias de estudo através de uma metodologia de estudo neurocientífica. Eu sei que pode parecer mentira, golpe, enganação, alguma coisa, porque você sabe que demora 3, 4, 5 anos pra passar em medicina no Brasil. Mas isso acontece porque muitas pessoas estudam da maneira incorreta. E eu descobri essa metodologia de estudo e tenho obrigação de compartilhar ela com você porque a gente sabe que o Brasil é o pior do mundo em educação haja vista o método de estudo que não é baseado na ciência. É tipo assim, senta na cadeira e come os livros que tu vai passar em medicina. Não tem técnica, não tem método. É tipo assim, fecha a boca, o cara quer emagrecer, fecha a boca e para de comer. E aí tu vai emagrecer. E aí tu vê que a população brasileira tá cada vez acima do peso. Se fosse só fechar a boca e parar de comer, todo mundo ia emagrecer. Se fosse sentar a bunda na cadeira e comer os livros, todo mundo ia passar em medicina. Só que a gente sabe que não é bem assim. Enfim, então como que funciona esse modelo de estudo que eu aprendi com os norte-americanos? Tanto pega lá Harvard, Stanford, Yale, essas grandes universidades americanas. Os estudantes usam esse modelo de estudo. Esse modelo de estudo faz qualquer pessoa passar em medicina. Por quê? Porque esse modelo de estudo foi utilizado pelos meus alunos lá no método Atleta da Mente, que é o meu curso para passar em medicina. Então por isso que eu estou falando isso. Os meus alunos que aplicaram linha por linha desse modelo de estudo conseguiram passar em medicina. Então a gente vai ter dois tipos de estudo. O método passivo, que é o brasileiro, e o método ativo, que é o modelo americano. Passivo, recebe a informação, vê a videoaula, resumo colorido, 10 questões depois. Só que esse modelo, ele trabalha só a memória de curto prazo. Gera o efeito azeite, o conteúdo desliza no cérebro. Semana que vem, mês que vem, eu já não lembro mais. Aí o cara fala, pô, Léo, eu vi a videoaula, eu até entendi o conteúdo de física. Só que passou uma semana, duas semanas, eu esqueci esse conteúdo. Será que tem alguma coisa errada com o meu cérebro? Eu falo, não. É porque você gerou só a memória de curto prazo. Trabalhou só a memória de curto prazo. Só que no dia do ENEM e do vestibular, você vai trabalhar o quê? É a memória de longo prazo. Que é diferente. No dia do ENEM é a memória de longo prazo. Não é a curto prazo. É a de longo prazo. Só que o modelo brasileiro de estudo trabalha só de curto prazo. Por isso que nós vemos alunos, dois, três, quatro, cinco anos, pagando o cursinho todo mês e não passa. Aí o cara, pô, Léo, mas eu fico lá oito horas no cursinho, como é que eu não passo? Ou os ateus, né? Os da terra plana, né? Os terra planistas. Não, esse cara tá mentindo. Eles não têm humildade pra entender. Deixa eu ver os argumentos dele. Deixa eu ver a lógica do que ele tá falando. Não. É três anos pra passar. Beleza? A média é três anos. Mas eu não posso acelerar esse processo? Demora três anos pra emagrecer dez quilos. Será que eu não posso fazer uma dieta diferente pra perder dez quilos em dois meses? Só que o terra planista, ele é assim, não. É assim e pronto. É porque no Brasil não tem essa cultura do conhecimento. E esse modelo que eu defendo, que eu acredito que é o modelo mais ativo, é basicamente assim. Eu não vou te dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. Então eu vou te ensinar a pescar. Por quê? Porque você vai ter que estudar pra sempre, pra passar em medicina, durante a medicina e depois a medicina. Eu tô quase me formando agora. Cara, eu vou ter que ir em congresso, eu vou ter que ler artigos, se eu quiser ser um bom médico. Eu não quero ser aqueles médicos meia boca. Eu quero ser um bom médico na área que eu escolher. Não vou saber toda a medicina, tá tudo bem. Mas eu vou saber aquela minha área, que é o cérebro. Eu quero dominar na ponta da língua. Tá? Então esse modelo que faz qualquer pessoa passar em medicina, esse modelo americano, ele é baseado numa filosofia chamada PBL, que é o Problem Based Learning. Aprendizagem baseada em problemas. Então, antes de eu ir pra teoria, o que eu faço? Eu vou pra prática. Então eu vejo como que aquela teoria é cobrada na prática. E depois eu uso aquele exemplo, aquela situação do mundo real, como veículo pra me adquirir a base teórica. Então primeiro eu vou pra prática, depois eu vou pra teoria. Basicamente isso. E por que esse modelo ele é tão poderoso? Porque ele quebra o efeito azeite. Ele trabalha a memória de longo prazo. Porque ele gera uma codificação semântica. Então eu não sei física. Mas quando eu vou tomar banho, tem um chuveiro. Como é que o chuveiro funciona? Porque ele tem um resistor. Esse resistor dificulta a passagem de elétrons, que libera uma energia térmica. O calor dá uma energia em trânsito. Sai da onda tem muito, quando tem pouco. E a água é um bom condutor térmico. O cara odeia física, mas todo dia ele usa física. O telefone dele é física. O wi-fi da casa dele é física. Tudo é física. Quando ele faz uma ligação pra avó dele, que mora em outro estado, é física. Inclusive já caiu no Enem o satélite, o sinal, as ondas eletromagnéticas. Então, tudo é física. Então eu pego situações do mundo real, como por exemplo tomar banho, e uso aquilo como veículo pra mim adquirir a base teórica. E aí a gente bota um tempero, que aí foi a metodologia que eu criei, que é o quê? Então o cara faz a prova, pega uma prova antiga, faz ela, erra todas as questões, mas ali ele vê na prática o que é cobrado. Então ele pega aquela teoria que foi cobrada, e aí ele usa aqui, pega situações do cotidiano dele, por exemplo, carbono quiral, conteúdo químico orgânico. O cara não sabe o que é, mas ele já tomou ibuprofeno, porque ele tava com febre. Então eu pego situações do dia a dia e uso como veículo pra ele passar. Então o material de estudo que eu disponibilizo dentro do meu método, toda a teoria tem 10 situações do cotidiano do meu aluno de como esse conteúdo aparece na prática. Então ele sai do modelo passivo e vai pro modelo ativo, e aí ele trabalha a memória de longo prazo. Então ele pega o PDF, que eu disponibilizo pros meus alunos, tem a teoria e também tem a prática do conteúdo, como que esse conteúdo aparece na prática. E aí o cara que não sabia física, que não sabia matemática, começa a aprender esses conteúdos através desse modelo americano de aprendizagem. e aí ele acelera o processo de aprovação em medicina. Enquanto antes demora 3 anos, agora demora meses pra ele passar em medicina. Porque ele começa a pegar coisas do dia a dia dele pra ele usar como codificação semântica, pra ele ter a memória de longo prazo. E aí eu peguei aluno meu que era servente de pedreiro e passou em medicina. Aluno meu que tava 6 anos fazendo cursinho, aplicando meu método, 60 dias o cara tava aprovado. Tem uma aluna nossa que trabalhava na roça plantando feijão em 4 meses, no zero, sem saber nada, escola pública, sem professor, passou em medicina na federal. Tem vídeo aí, tem depoimento, tem live, só se inscrever no meu canal, ativar a notificação e ver aí. Vai maratonando aí os meus vídeos, minhas aulas, meus conteúdos aí pra você ver os meus argumentos que sustentam a minha tese de passar em medicina com só 60 dias de estudo. E tudo bem você não acreditar, tá? Infelizmente não temos muito tempo aqui, não dá pra aprofundar aqui, mas eu tenho lives, conteúdos mais longos pra gente poder aprofundar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente poder aprofundar esse tópico, discutir, falar sobre artigos, ver as entrevistas com os meus alunos que passaram em medicina pra você também ser o próximo aprovado, o primeiro doutor da sua família. Valeu e vejo você no próximo vídeo.